Olá, boa noite. Sexta-feira, 7 de junho de 2024. O Jornal da LESA está no ar e hoje você vai ver. O resumo das sessões desta semana na Assembleia Legislativa. As informações do último dia do encontro de comissões de Constituição e Justiça. E a exposição que homenageia a cantora de forró Clemilda. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da LESA. A quantidade de leitos de UTI pediátrica em Sergipe, leis voltadas a questões ambientais e os índices da educação no Estado foram os temas debatidos pelos parlamentares nas sessões desta semana na LESA. Veja agora um resumo dos pronunciamentos. Terça-feira. Na primeira sessão da semana, a situação dos leitos de UTI pediátrica no Estado foi debatida na tribuna da LESA. O deputado Cristiano Cavalcante, líder da bancada governista, apresentou números atualizados dos leitos pediátricos no Estado. A rede estadual passa a contar com 322 leitos gerais de pediatria, com a previsão de que nos próximos dias sejam entregues mais 32 leitos, totalizando 354 leitos pediátricos, além dos pontos de observação. Também foram entregues na semana passada, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, novos leitos da ala vermelha da pediatria de alta complexidade do Hospital de Urgência de Sergipe, com aumento de 11 para 17 leitos de suporte avançado e estabilização. Outro parlamentar que falou sobre a situação dos leitos foi o deputado Geórgio Passos. Para ele, as ações adotadas pelo governo foram tardias. Todos nós sabíamos que com 20 leitos apenas de UTI teríamos diversos problemas, sendo 10 desse no Uzi e 10 no Santo Isabel. E o governo demora a estartar um processo de contratação de novos leitos. E aí, deputado Cristiano, lógico que os leitos do HU são importantes, mas a gente espera também que esses leitos do HU não sejam só para esse período agora da sazonalidade, porque Sergipe tem muitos poucos leitos de UTI pediátrico, que esses leitos também fiquem já incorporados à saúde pública para um momento posterior. Quarta-feira O assunto mais debatido foi o meio ambiente. O deputado Paulo Júnior lembrou que 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O parlamentar disse que várias catástrofes climáticas ocorridas no país são ocasionadas pela ação do homem. Fizemos a leitura de um ofício encaminhado pelo grupo de promotores daqui do Estado de Sergipe, pelo Ministério Público Estadual, ao governador do Estado, solicitando algumas informações, sugerindo algumas implementações aqui dentro da estrutura governamental para precaução de algum desastre ambiental que porventura venha a ocorrer aqui no nosso Estado em decorrência dessas mudanças climáticas que vêm ocorrendo em todo o território nacional. A deputada Linda Brasil também falou do Dia Mundial do Meio Ambiente e criticou projetos de Aracaju que, segundo ela, são prejudiciais ao meio ambiente. Espero que o prefeito, junto com o secretário do meio ambiente, ouçam os especialistas para que possam retirar esses projetos e se tiver necessidade de colocar algum projeto que seja discutido com estudiosos especialistas para ajudar o meio ambiente e não para fragilizar as legislações que precisam de um fortalecimento e não um enfraquecimento como acontece com esses dois projetos. A deputada Lidiane Lucena destacou o Fórum Comunitário do Selo Unicef, ocorrido em Aquidaban. O fórum é realizado pela Prefeitura Municipal de Aquidaban, pela equipe do Selo Unicef e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Está acontecendo hoje em Aquidaban, onde estamos tendo essa união da Secretaria de Saúde, da Educação e da Assistência Social, junto com os jovens, porque não adianta só eles discutirem. A gente precisa de quem vivencia, dos próprios jovens, dos familiares, diretrizes, metas, para que a gente possa trazer cada vez mais melhorias para esse público, vamos assim dizer, lá dentro do município. E a Aquidaban já ganhou o selo Unicef, justamente por não só propor, como por cumprir as metas. O deputado Marcos Oliveira criticou a concessão do SEASA de Itabaiana. De acordo com ele, é uma herança do ex-governador Belivaldo Chagas. O parlamentar também falou sobre a educação em Sergipe. SEASA de Itabaiana. Um dos maiores escândalos de como não deve ser feita uma concessão e privatização. Herança de Belivaldo Chagas, que Fábio Mitidiere é a padrinha com toda força, carinho e amor. Um SEASA que quando foi feita a sua licitação, já há alguns anos, a empresa sequer tinha no seu KINAI autorização para alugar. Era um estacionamento em Salvador. Eu não tenho nenhuma dúvida da importância da gente discutir educação com seriedade. Da gente discutir educação com os índices, com os indicadores. O que foi que melhorou nos últimos governos para cá, nos indicadores de emprego, nos indicadores de renda, nos indicadores de saúde e nos indicadores de educação. E olha, terminou hoje o segundo encontro do Fórum Permanente das Comissões de Constituição e Justiça, realizado no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe. O encerramento do evento foi marcado por uma palestra do ministro do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho. Acompanhe. A mesa do último dia do evento foi presidida pelo secretário-geral da mesa diretora da Alese e coordenador científico do evento, Igor Albuquerque. Além de Igor, o presidente do colegiado permanente das CCJs do Brasil e deputado estadual por Rondônia, Ismael Crispim, também participou da composição da mesa, que teve como tema Comissões de Constituição e Justiça e Políticas Públicas de Educação, proferida pelo ministro do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho. Nós conseguimos ter um público muito bom durante esses três dias, mesmo sendo um evento voltado a um público mais específico, mas nós percebemos a grande curiosidade que despertou em vários servidores da própria Assembleia Legislativa, que vem o dia a dia da Comissão de Constituição e Justiça, mas vieram também agora aprender de uma maneira mais técnica, com os detalhes acadêmicos de como se processam todas essas situações. Sergipe, eu já disse isso, acho que no primeiro dia, prestou nesses dias aqui, em especial, um grande serviço ao Brasil, recepcionando esse fórum de muita importância, de entrega, de conhecimento, e nós aproveitamos e simultaneamente também realizamos aqui a reunião extraordinária do colegiado, onde tratamos temas diversos, e hoje, último dia, estamos ansiosos pela palestra do nosso ministro José Barroso, que daqui a pouco vai falar aos presentes, e tenho certeza que nós vamos, de fato, fechar, sim, com chave de ouro. O ministro Barroso também é professor, doutor em Educação, Arte e História da Cultura, e defende os pilares da educação como a principal forma de mudar o mundo. Em sua fala, ele abordou assuntos relativos à sua visão de mundo e ponto de vista sobre diferentes assuntos atuais. José Barroso Filho destacou a importância do desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida das pessoas e o papel do educador em todo este processo. Muitas mudanças, muitas profissões serão extintas, novas serão criadas, como é que a gente vai lidar com os recursos tecnológicos, inteligência artificial. Então é muito significativo que seja, aqui na Lese, que fisicamente nós estamos no Tribunal de Justiça, a preocupação das instituições nessa Constituição, nesse preparo de futuro. E eu digo a Lese porque a Lese trouxe para Sergipe, e ainda bem, a nossa terra, eu tenho o DNA sergipano, parlamentares de todo o Brasil. Então é muito significativo, para pensarem, para que num movimento de sinergia a gente consiga trazer projetos, estabelecer iniciativa para se preparar para esse futuro. Os parlamentares sergipanos que prestigiaram o último dia do evento ressaltaram a importância da iniciativa da Lese em sediar o fórum com temas essenciais para a sociedade. Está de parabéns à mesa diretora da Assembleia Legislativa por trazer esse evento aqui para o nosso Estado, sediar aqui na capital Aracaju, uma oportunidade que traz diversos palestrantes renomados para compartilhar um pouco de conhecimento e aprendizado com os demais parlamentares, que são filiados e associados também em parceria com a Unale. A partir do conhecimento, a gente consegue desconstruir estigmas, estereótipos, e também acaba ajudando aquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social a ter uma oportunidade, a ingressar em cursos que possam ajudar, não só assim, mas também a toda a sua família. Então, participar hoje com essa discussão, com esse viés da educação dentro das casas legislativas é muito importante. Desde a tarde da última quarta-feira até o momento, passaram por aqui mais de 300 pessoas. Além dos palestrantes e dos inscritos presencialmente para o evento, vale destacar o público que assistiu a toda a programação através dos canais da TV Lese. Lembrando que esse evento, realizado aqui no Tribunal de Justiça, é uma realização da Assembleia Legislativa de Sergipe, em parceria com a Unale, a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais do Brasil e também do Colegiado Permanente das CCJs do país. Lembrando também que esse colegiado permanente foi criado no ano passado durante a conferência da Unale, a 26ª conferência da Unale, que ocorreu no estado do Ceará. A materialização de todo o trabalho que nós fizemos durante esse período da organização se materializou hoje. Um grande evento, palestrantes de altíssimo nível, deputados de todo o Brasil participando também, como também toda a assessoria técnica dos parlamentares, os colaboradores da nossa casa, da Lese. Por fim, o evento foi encerrado com as falas de Igor Albuquerque, Cristiano Cavalcante e Ismael Crispim, que na ocasião destacaram a importância de Sergipe cediar o evento e parabenizaram o presidente da Lese, Jefferson Andrade, pela iniciativa. Agradecer também a esta casa, ao Tribunal de Justiça de Sergipe, agradecer a toda a equipe da Assembleia Legislativa, agradecer ao presidente Jefferson Andrade, que colocou toda a equipe à disposição deste evento. Então, Secretaria-Geral da Mesa, Diretoria-Geral, Gabinete de Segurança Institucional, Ceremonial, Ataquigrafia, porque sim, nós vamos publicar brevemente este evento em Anais. Eu quero agradecer ao nosso presidente, deputado Jefferson Andrade, por ter comprado a ideia, dado todo o apoio necessário para que este evento acontecesse. Em extensão, eu quero agradecer a primeira-dama da Assembleia, a nossa querida Juliana, por ter feito esse intermédio para estar trazendo aqui o ministro Zé Barroso. Aproveitar e encaminhar um abraço ao nosso querido presidente da Lese, deputado Jefferson Andrade, agradecê-lo por comprar a ideia, juntamente com o deputado Cristiano Cavalcante. E eu sei bem o que isso demonstra para nossas casas legislativas, o tamanho do desafio. Nós temos um campo muito político, nós falamos muito de voto, nós falamos muito de reduto, mas nós também falamos das expectativas da sociedade, daquilo que nós queremos entregar para a sociedade, e isso nos impõe responsabilidade. E olha, a campanha Junho Branco dedica este mês ao combate e prevenção ao uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, alertando para o risco de prejuízos à saúde mental. Ao vivo do plenário, o repórter Milton Alves Júnior traz mais informações para a gente, vamos acompanhar. Boa noite, Milton, é com você. Boa noite, Valquíria, boa noite a todos que nos assistem. Olha, nós temos uma lei 9.085, datada no ano de 2022, o qual trata do início da campanha Junho Branco, que trata sobre o combate e prevenção a drogas lícitas e ilícitas. Para tratar deste assunto, estamos com o Felipe Campos, ele que é médico, psiquiatra. Felipe, já sabemos que temos um conjunto de atividades educacionais que são realizadas através de encanas, através de palestras, através de cursos, minicursos, em especial em unidades e instituições de ensino, tanto da rede particular como da rede pública. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Existem muitas formas de a gente prezar por essa orientação, que é o grande primeiro passo no combate ao consumo de drogas abusivas, lícitas ou ilícitas, principalmente em uma faixa etária mais vulnerável, que é a infância e principalmente a adolescência. O principal grande primeiro passo é a educação. Entender a importância do cuidado com a própria saúde e dos riscos à exposição a drogas de abuso, sejam alícitas ou ilícitas. A dificuldade que é lidar com o paciente, com o dia a dia de um paciente dependente químico em qualquer faixa etária, mas que principalmente no final da adolescência é o período em que há mais vulnerabilidade biológica, mas tendência a se expor a riscos. Biologicamente, o adolescente é mais impulsivo. Leva a um maior risco de exposição a quaisquer substâncias lícitas ou ilícitas. O grande primeiro passo é esse que você trouxe, conscientizar a população, principalmente os próprios jovens, mas também os adultos que cuidam deles, os pais, cuidadores, enfim, quaisquer que sejam. E essa é a grande importância desse mês de junho, que é principalmente a conscientização como forma preventiva à exposição e como lidar com quem já se expõe e já sofre com a dependência química. A gente, nós sabemos que existem cenários diferentes, né, década de 80, 90, a gente se deparava muito com crianças que acabavam provando da bebida alcoólica até com os próprios pais. Como o senhor avalia o cenário hoje? Se eu não estiver enganado, doutor, a gente está se deparando menos com os pais incentivando os filhos a consumirem essas bebidas alcoólicas, só que esses adolescentes estão tendo mais acesso a estabelecimentos comerciais que vendem de forma legal bebida alcoólica para menores de 18 anos. Perfeito. A gente observa, isso que você pontuou bem, faz parte de uma mudança cultural das últimas décadas. Se a gente buscar na década de 90, 80, para trás, o acesso à bebida alcoólica era socialmente mais cedo, era socialmente mais bem aceito, em idades mais precoces. E não era incomum encontrar um jovem, um adolescente que era oferecido qualquer bebida alcoólica, cerveja, enfim, qualquer tipo de produto alcoólico e às vezes até exposição à nicotina, tabaco. Também, principalmente em populações do interior, que culturalmente é mais aceito. Hoje em dia isso é muito menos comum, porém a gente tem um risco das outras drogas que também oferecem risco. Os derivados de canabinoides acabam sendo as drogas que têm um crescimento mais importante nas últimas décadas, tanto de exposição para adultos, quanto para jovens. Então a gente vê uma mudança de panorama recente nas últimas décadas da chegada com mais intensidade de derivados canabinoides, uma diminuição do consumo de nicotina através do tabaco, apesar de hoje ter as fontes eletrônicas de nicotina, mas o álcool continua tendo essa exposição para os jovens, principalmente de forma escondida, vamos dizer assim, não é mais tão dado pelo cuidador com antigamente. A gente se depara com as drogas ilícitas, é o caso da maconha, dos produtos químicos, enfim. As ilícitas, bebida alcoólica, mas tem uma ilícita que a gente tem se deparado ao longo dos últimos meses, em especial é uma discussão extremamente grande e necessária, especialmente a questão da saúde mesmo, que são os cigarros eletrônicos. Os cigarros eletrônicos, eles são fontes de nicotina, assim como os cigarros do tabaco, seja artesanal ou industrializado. Entende-se que um dos principais atrativos desse tipo de fonte de nicotina seja a estética, a parte visual é mais agradável ou menos agressiva aos olhos de quem vê, o incômodo sensorial olfatório é menor, porque não tem o cheiro aversivo da combustão do tabaco. Algumas são aromatizadas com aromas mais doces, mais sutis, e isso acaba disfarçando o perigo real da exposição à nicotina, que proporcionalmente é muitas vezes maior do que o cigarro, o charuto, o cachimbo, o tabaco mastigável, que são as formas mais usadas antes de nicotina. Então, o grande risco dessas formas eletrônicas de exposição à nicotina está no disfarce agradável por trás de uma carga tabágica, de uma carga de nicotina muito maior do que se tinha antes. Então, o jovem tem uma exposição proporcionalmente muito maior do que se tinha antes. Então, não é necessariamente uma diminuição, porque tem menos cigarro circulando, mas tem uma maior exposição à nicotina e os efeitos deletérios da exposição a essa substância. Doutor Felipe Campos, muito obrigado pela entrevista. Obrigado por ter vindo aqui à sede da Assembleia Legislativa. Falamos sobre a campanha Junho Branco, baseada na Lei 9.085, datada no ano de 2022. Valqueria, segue nos estúdios. Obrigada, Milton Júnior, pelas informações. Milton Alves Júnior, um abraço para você. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco, a lei estadual que reconhece o trabalho dos catadores de material reciclável e vida e obra da cantora Clemilda são retratadas em exposição no Sesc. Voltamos já. Esta cidade situada no leste do estado tem se empenhado para oferecer o melhor à população quando o assunto é educação. A meta é alcançar os indicadores do IDEB nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Educação, a essência do desenvolvimento. Em Cumbi, a educação representa um futuro melhor para a população. Por isso, as escolas estão desenvolvendo a conectividade, além de trabalhar para avançar em áreas fundamentais como português e matemática. Trabalhando leituras diárias com projetos interdisciplinares, projetos voltados para a leitura. A matemática, eles utilizam muitos materiais concretos, as tecnologias inovadoras como o abaco. Trabalham muito também o lúdico, atividades de compra e venda. É esse tipo de atividade. Educação, a essência do desenvolvimento. Assembleia Legislativa de Sergipe Eu sou o Gedalva Reis, tenho 57 anos. Há uns 30 anos faço parte do Reisado. Eu tinha uns 12 anos quando comecei a dançar Reisado. A gente sai em casa, em casa, ia dançar com as figuras, a dona do baile, o caboclo e o boi. A apresentação, o boi, tudo que a gente faz do Reisado para nós é muito gratificante. Ser mestre é muito gratificante para mim, porque eu sou muito feliz com as minhas componentes. Rivaldo Alves de Goás, nascido e criado em São Miguel do Aleixo, tem 77 anos e é mais conhecido como Vabá Poeta. Mas ele também é escritor e cordelista, faz parte da Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano e se prepara para lançar mais um livro de poemas. Salve São Miguel do Aleixo, eu sou o poeta Vabá e esta é a minha arte. Estamos de volta com o Jornal da Lese. Olha, uma lei aprovada na Lese declarou o dia 7 de junho o dia estadual dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. A data reconhece a importância desses trabalhadores para a limpeza urbana, a preservação do meio ambiente e a produção sustentável. Sobre o assunto, eu converso agora com a Suiane Cardoso, que faz parte da cooperativa de agentes autônomos de reciclagem de Aracaju, CARI. Boa noite, Suiane, seja bem-vinda ao Jornal da Lese. Boa noite, Valquire. Boa noite a todos. Me fala, como é que funcionam essas cooperativas? É importante a gente falar até para que outras pessoas possam se associar à cooperativa, porque tem muitas pessoas trabalhando sem saber como trabalhar e isso pode ser bastante prejudicial à saúde também. Conta para a gente. Então, nosso trabalho lá na cooperativa é justamente estar trazendo pessoas, famílias que acabam reciclando o seu material para dentro da cooperativa. Lá na cooperativa hoje nós estamos em torno de 39 cooperados. Já chegamos a uma meta de 100 cooperados lá dentro. Então, a gente sempre pede ajuda às empresas, às grandes residências que acabem doando o seu material, porque sabendo que quanto mais doa o material, mais famílias a gente pode estar agregando dentro da cooperativa. Suiane, a cooperativa de vocês existe desde 1999, isso mesmo? Isso. já estamos no ramo há 24 anos nessa luta, um trabalho que não é fácil, é um trabalho que a gente chama sempre de formiguinha, porque a gente tem que estar incentivando a população a entender a importância do material reciclável, não só para a cooperativa, mas para o nosso meio ambiente, para diminuir a poluição dos rios, das praias, que a gente sabe também que esse material que a gente acaba descartando de uma forma incorreta, ele está trazendo benefício a famílias. Vocês fazem reuniões sempre para explicar melhor para essas pessoas que são cooperadas, como é que funciona esse trabalho? Conta para a gente. Sim, fazemos sempre essas reuniões, visitamos, temos parcerias com algumas empresas, a qual nós também estamos visitando, para aquele funcionário da empresa, saibam como separar o material reciclável e aí também na cooperativa o pessoal sabe quais são os tipos de materiais que são recicláveis e que não são recicláveis, que infelizmente acaba tendo de fato alguns materiais que vai, que infelizmente nós não reciclamos no mercado. Sujana, essas empresas cooperam mesmo com vocês? Sim, sim, cooperam, não são todas, isso, de extrema importância, não são todos, porque nosso grande Aracaju, mas que alguns que já doam traz uma ajuda muito grande, não é à toa que é desse material que nós tiramos a nossa sobrevivência, desse material que nós tiramos as despesas da cooperativa e graças a Deus em cima desse material nós pagamos os nossos cooperados em média de um salário mínimo, graças a Deus nós temos o pagamento do nosso INSS, então isso é tudo ajuda do material que é doado. Quem quiser entrar para a cooperativa também, como é que faz? Encontra vocês, procura, como é que funciona? Pronto, para ser cooperado, né, infelizmente, no caso, no caso, o que não sabe de ser, porque toda a cooperativa tem uma regra, né, tem um regimento, e às vezes o pará. Alô, Suiane, deu uma travadinha aqui na internet. Oi, fala de novo para a gente, Suiane, para ver se a gente consegue captar a sua mensagem. Estou me ouvindo? Agora estou. para fazer parte da cooperativa, como é que funciona? Pronto, para fazer parte, tranquilo, para fazer parte da cooperativa, né, a pessoa pode se localizar até a nossa sede, que fica no bairro Santa Maria, e aí lá nós temos uma carta de solicitação, né, que a pessoa, ela preenche com os requisitos, e para ver também se encaixa no quadro, porque muitos deles às vezes não querem entrar numa cooperativa, porque tem toda uma legalidade, né, tem todo um regimento a se cumprir, e às vezes eles acham que está nas ruas, catando material ali, eles têm benefício melhor do que dentro da cooperativa, e sendo que não, né, porque na cooperativa a gente paga o INSS, a gente tem todo aquele requisito, aquela legalidade correta, né. E é preciso tomar os devidos cuidados, né, quando eu falei aqui hoje também, por causa dos problemas de saúde, muitas pessoas não se atentam a isso, né, Suyane? Isso, não se atentam, até infelizmente acontece às vezes de ir uma seringa, alguma coisa desse tipo, e a gente tem todo o nosso cuidado, a gente usa todos os nossos EPIs dentro do nosso trabalho estabelecido, para justamente evitar esses riscos que podem acontecer. Muito obrigada pela sua participação hoje comigo aqui no Jornal da Leste, tá bom, Suyane? Boa noite para você. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Para vocês também. Tchau, tchau. Olha aí, que bacana entender um pouco mais sobre o trabalho que é realizado também aqui no Estado de Sergipe, aqui na Grande Aracaju, né, esse trabalho que eles fazem da cooperativa. Hoje é o dia nacional e o dia estadual também. E olha, a Galeria de Arte do SESC abriu esta semana a exposição Clemilda, um reinado entre risos, ritmos e resistência, que resgata a memória da cantora de forró nascida em Alagoas, mas que adotou Sergipe como a sua casa. Acompanhe. Intitulada Clemilda, um reinado entre risos, ritmos e resistência, segue em exposição até o dia 30 deste mês a produção artística que retrata o legado deixado pela Lagoana, nascida em 1936 na cidade de São José da Laje, mas que escolheu Sergipe como seu lar. Disponível na Galeria de Arte do SESC Cícero Alves dos Santos, localizado no bairro São José, a pluralidade cultural da homenageada se faz presente em dezenas de fotos, discos e objetos pessoais cedidos pela família. Entre os destaques da mostra está um painel contando a cronologia da vida pessoal e profissional, além de um tabuleiro interativo. Em decorrência do seu sucesso, sobretudo nas décadas de 60 e 70, a partir de 1980 Clemila começou a ocupar espaços nobres na televisão brasileira. Inclusive foi convidada para o programa do Xecrinha. Em 85 chegou o seu primeiro disco de ouro. Em 87 Prendo Tadeu foi o segundo disco reconhecido nacionalmente. Em 1991 recebeu da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe o título de cidadania sergipana. Também em 91 recebeu o título de cidadania aracajuana. O lado negativo de 91 ficou a partida do seu grande amor Gerson Filho. Em 2014 Sergipe se despediu dessa nobre e arretada alagoana. Este cenário forrou no asfalto criado em 1974 programa em emissora pública que contribuiu para o legado da Clemilda ser estendido para toda a eternidade. A Clemilda deixou um legado muito grande. Eu digo que até no meu texto da apresentação da exposição eu digo que ela apesar de não ser natural de Sergipe mas Sergipe acolheu e ela fez parte do nosso grande elenco de estrelas e os discos de ouro foram realmente grandes chaves grandes viradas de chave na carreira de Clemilda tanto com o Prendo Tadeu tanto com o Forrocheiroso na década de 80 na verdade foi essa fase dos discos com as músicas de duplo sentido então foi uma fase digamos que central no meio da carreira ali mas com certeza alavancaram a carreira dela e fizeram ela ter essa repercussão nacional. Paralela à importância deste período para a consolidação e fortalecimento da cultura nordestina a escolha pelo mês de junho faz referência à lei estadual 8.587 datada em 11 de outubro de 2019 de autoria do deputado estadual Garibaldi Mendonça o texto aprovado por unanimidade declara Forró como patrimônio cultural e imaterial do estado de Sergipe. Nada mais justo do que esse período mais propício para essa exposição e com certeza Clemilda, Rogério e muitos outros nomes que a gente tem aqui constroem não só construíram mas constroem a nossa identidade nossas identidades culturais e principalmente falando em Forró Clemilda foi uma grande percussora e grande representante desse ritmo desse estilo pelo Brasil todo fez muita gente conhecer o Forró de uma forma que não conhecia mas ela teve uma importância muito grande. Aberta ao público de forma gratuita entre as curiosidades encontradas está o início do romance com seu segundo marido Gerson Filho após sofrer imposição amorosa já divorciada Clemilda se mudou para o estado do Rio de Janeiro onde conheceu o seu parceiro da música e da vida também alagoano porém nascido na cidade de Penedo Gerson Filho e Clemilda se casaram no sudeste brasileiro antes de optar pela mudança em definitivo para o estado de Sergipe no início da década de 70 Para quem gosta é um local para revisitar essas memórias e para quem não conhece conhecer porque muitos deles das novas gerações não conhecem não conhecem CD não conhecem fita muito menos LP essa geração do pendrive das nuvens dos streams não conhecem esses recursos mas essa situação também serve para isso também está nesse lugar de resistência e de história de trajetória que esses artistas tiveram principalmente a Clemilda Música autêntica brasileira Que bacana vale a pena você conferir de perto a exposição da Clemilda Eterna Clemilda O Jornal da Lese fica por aqui Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais E no QR Code aqui na tela você acessa o nosso canal no Youtube Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana Até a próxima Música Transcrição e Legendas Pedro Negri